Olá! Começa agora mais uma edição do programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. Hoje você me acompanha ao aniversário de Reunique Puccini, lá na cidade de Olímpia, uma artista plástica que faz uma festa que todos aguardam o ano inteiro. Na sequência, vamos até a Loja Vic, lá no Rio Preto Shopping Center. Vamos ver o que a Amanda escolheu do prêmio que ela ganhou de um sorteio que realizamos através da nossa fanpage, a fanpage Malu Rodrigues Visita. Vamos também até a CCLI, Tanques Given Day, dia de ação de graças, dia de agradecer. E para finalizar o programa, festa com fraternização no Termas de Olímpia Rizó. Malu Rodrigues Visita. 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 Você já acessou o blog da Malu hoje? Passa lá, www.malurrodrigues.tv.br, clique em blog e você vai saber de tudo o que acontece em Rio Preto e região. Obrigada pela sua audiência, siga-nos na nossa fanpage e até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintal